Primeiro eu vou fritar aqui de 100 a 150 gramas de bacon. Aí você vai colocar umas 12, 15 ameixas secas, sem caroço, cortadas em 4 partes, tá? Deixa eu dar uma ficadinha nela aqui. E ó, gente, eu vou escorrer essa gordura aqui, vou escorrer um pouquinho dessa gordura, porque eu vou colocar manteiga aqui nessa farofa, porque é a manteiga que dá o sabor gostoso da farofa, tá bom? Então eu vou tirar um pouquinho dessa gordura pra não ficar muito gorduroso e já volto ela aqui pro fogo. Eu não tirei antes, porque eu realmente não me lembrei, eu só lembrei depois que eu botei ameixa aqui, mas pode colocar, tirar a gordura antes de botar ameixa. E aqui eu vou colocar, olha, você pode pôr uma porção bem generosa de manteiga, tá? Porque é a manteiga que faz diferença na farofa, gente. Aqui, vou deixar fritar agora. Aqui, ó, vou colocar um punhado de amêndoas em lascas. Eu vou só dar uma triturada nela aqui com a mão, ó. E vou jogar na farofa. Com um punhado de nozes, eu vou fazer a mesma coisa. Dá uma triturada assim, grosseira com as mãos. E aí você mexe. O cheiro que sobe quando você coloca as... As castanhas, a mulher de nós fritar na manteiga, gente, é uma loucura. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho. Essa farinha aqui, ó, é farinha de mandioca mesmo, dessa crua, tá? Opa! Vou colocar aqui uma xícara, duas, e vou mexer. Quem gosta de uma farofa com mais ingredientes assim, você deixa duas xícaras. Eu acho que dá pra colocar mais uma, tá? Então vou colocar mais uma e vou mexer. Mexeu. Achou que precisa mais farinha? Coloca mais farinha. Eu acho que nesse ponto aqui tá bacana. Tá legal. 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 Você deixa a farinha dar mais uma fritada. Vocês não têm noção, gente. O que é essa farofa? Que delícia, meu Deus do céu. Ó, provou. A farinha de mandioca tá crocantinha. Eu vou misturar aqui só um pouquinho pra dar um detalhezinho na minha receita. Um pouquinho de cebolinha picadinho. Deve ter um pouquinho de salsinha aqui também, que eu piquei aqui pra fazer uma outra receita. Vai ter uma salsinha misturada. Mas, ó, só um tiquinho de salsinha e cebolinha já muda a cara dela, ó. Deixar ela mais bonita. E é isso. Tá pronta. Maravilhosa pra você decorar o prato. Eu vou usar essa farofa aqui pra decorar um lombo. Ou pra você servir só ela. Combina muito com o Natal e o Nunu. Espero que vocês gostem.